Carro de locadora, será que vale a pena estacionar um desses seminóvios na sua garagem? Será que tem qualidade? Será que custa menos? Eu vou te explicar tudo nessa matéria. E ainda estou num lugar onde essa venda é feita por atacado, ou seja, para quem tem CNPJ. Se esse é o seu caso, fica aqui nesse vídeo que você vai gostar das oportunidades. E nessa modalidade que eu vou mostrar, ela é um pouco diferente do que a gente já está acostumado, né? Os carros de locadora que vão para uma das muitas lojas que tem espalhadas pelo Brasil. Aqui é por atacado, ou seja, para comprar você tem que ter um CNPJ. E os carros nem sempre são aqueles carros novinhos. O que sai da loja, lá do outro lado, a gente está vendo aqui do outro lado desse muro, tem a loja que vende carro para pessoa física. E lá os carros são mais conservados. Os carros que vêm aqui para o atacado, é exatamente para quem quer fazer negócio. Por isso você tem que ter o seu CNPJ. Tem muito lojista que vem, compra o carro, dá uma ajeitada e coloca para vender. E ainda consegue ganhar um dinheirinho. Eu vou convidar a gerente aqui dessa loja para explicar certinho como funciona esse negócio. Está com a gente a Angélica, que é a gerente aqui da Unidas, atacado. E vai explicar como funciona esse negócio. Primeiro, Angélica, quem pode comprar carro aqui? Aqui na Unidas, Paulo, quem pode comprar é lojista. A nossa revenda é voltada para lojista. E quem tem CNPJ também, para a empresa. Se eu sou um empresário, eu não preciso ser do ramo de automóvel, mas eu tenho CNPJ, eu consigo vir aqui e comprar um carro com vocês. É isso, né? Consegue, Paulo. Isso mesmo. Agora, Angélica, assim, a gente vê que esses carros, como eles chegam aqui? Eles saem da locação e a gente sabe que tem duas lojas da Unidas, né? Você tem aquela que vende para pessoas físicas. E os carros, geralmente, são carros mais conservados, é isso? Na verdade, são carros prontos. Qual que é a diferença aqui do atacado? O carro vem para nós sem nenhuma modificação. Do jeito que saiu da locação, ele é desmobilizado para a nossa operação. Então, aqui nós temos carro do RAC, que foram carros do aluguel. Temos carros do fleet, que são carros também voltados para o CNPJ, só que durante um tempo, um contrato de um ano ou dois anos, fica com a pessoa. E os carros de frota, que são os frotistas, que também depois de um período de um ou dois anos, são desmobilizados para a venda. Aí tem duas divisões dentro da Unidas. Um que é venda para a lojista, que é o nosso, que é o atacado, que é um preço diferenciado, porém o carro pode ter algum detalhe. E os carros que vão direto para a venda para a pessoa física, que fica na outra operação, que é a operação de seminovos. Onde você consegue fazer financiamento, consegue fazer parcelamento da entrada, onde a venda é diferenciada também. Então, aqui, olha, o que ela está explicando, né? Os carros que vêm aqui na parte do atacado, eles podem ter alguns detalhes. E o que é legal, a gente vai mostrar para vocês alguns carros que aqui não são maquiados. Eles não são aquele carro que foi preparado, que o pessoal falava, vou dar uma guaribada para vender o carro. Então, é exatamente o que você está vendo, é o que você vai levar, sem aquela maquiagem. E ela estava me explicando que um detalhe importante é que os carros aqui, eles não têm garantia. Então, você compra o carro, é o que você está vendo. Você pode trazer seu mecânico, pode testar, tudo certinho. O que você não vai ter problema é comprar um carro aqui e o carro que foi, que a gente chama, salvado, né? Um carro que sofreu colisão, que passou por incêndio, que foi a leilão. Isso não existe numa empresa que tenha a seriedade da Unidas. Então, isso é importante a gente destacar. Então, o que é legal? São carros que a gente percebeu, isso você vai ver alguns deles. Todos com tabela de preço muito abaixo da tabela CIP, que é o que mais ou menos norteia o nosso mercado. Então, são boas oportunidades. Então, para a pessoa que quer comprar um carro, eu tenho uma empresa, eu tenho uma empresa, né? O Alto Uniso é uma empresa, Conecta é a nossa produtora. Eu posso vir aqui e comprar um carro. Com certeza. Com certeza, né? E garimpar e ainda negociar, porque ainda tem margem para negócios. O que é importante a gente falar. Os carros, além de já estarem abaixo do preço, você ainda tem uma margem para negociar. E o que eu percebi também, me corri se eu estiver errado, que o carro, quando ele tem uma avaria, vocês já descontam aquele valor na venda do carro. É isso, né? É. Qual que é a diferença aqui? O carro é exatamente o que tem nele, tá? Então, se o carro tem chave reserva, a chave reserva está no carro. Se o carro tem manual, ele também está dentro do veículo. Se o carro tem alguma avaria, ele está sendo descontado do valor. Que seria o detalhe que eu falei para vocês. Então, assim, se o carro tiver qualquer diferença, além daquela que a gente já colocou anteriormente, vocês vão estar verificando e o vendedor vai estar informando vocês também. Mas é super simples aqui a compra. Ela é muito fácil. Você paga o veículo depois de uma hora e meia, você já consegue retirar, já consegue levar o veículo para a sua loja. É bem simples, bem rápido, sem burocracia. E eu só preciso do seu cartão CNPJ. Então tá. Para a gente exemplificar essa operação para você, a gente está aqui na frente de uma picape Ranger. E a gente já vai mostrar ela. É uma picape Ranger, que ela é 2018 e ela está num preço bem interessante. XLS, vamos mostrando aquela. Vem comigo aqui, Angélica. Vamos mostrar os detalhes do carro. É uma das opções. Motor flex 2.5. É aquela picape mais de trabalho mesmo. Já está com a roda de liga leve. O pneu está bom. Só para a gente ter um parâmetro do que a gente encontra aqui. Se a gente observar o carro, ele está bem alinhado também. Como a gente disse, não é um carro que foi salvado, como a gente chama. Não passou, não teve um sinistro. A caçamba dela aqui com o protetor, a gente nota que ela está suja, ela não está arranhada. Não é que ela está detonada. E mais uma vez, a gente está dizendo que o carro aqui, ele não é preparado. Exatamente. Não é aquele carro maquiado, né Angélica? Não, é o carro do jeito que vem para a operação, já vem para a nossa loja. Tá, então vamos lá. Vamos mostrar aqui ela por dentro. Eu queria pedir para a Angélica abrir. Enquanto ela vai abrindo, eu vou dando essa volta aqui com você. O farol está bom. Então assim, você vê que não tem arranhado no para-choque. A gente vê, estou analisando o carro aqui com você. Estamos vendo aqui, não tem nada. Aí por dentro do carro, eu vou abrir a porta de lá? Está aberta lá, Jélio? Enquanto ela fica desse lado aí, a gente vai mostrando. Bom. A gente disse para você que a gente não vai esconder nada nem maquiar. Então o carro, ele tem aqueles sinais de uso, né? A pessoa que não cuidou do banco. E o banco está até com algum rasgadinho. Aqui, da parte do motorista. Então assim, precisa de uma tapeçaria, tá? Precisa você dar um trato por dentro. O carpete está até bom. O cara que usou ela aqui era um cara meio porquinho, né? Com todo respeito a quem usou, que eu não sei quem é. Mas, a Angélica vai dar partida. Olha lá. O painel legal. Essa aqui é aquela Ranger que tem a central multimídia um pouco menor. E vamos dar a partida só para a gente ver. Abre o motor para mim também, Angélica. O motor está bacana, está bom. Olha o barulhinho. Olha, você vê que ela está com todos os selos de fábrica. Está bem inteira. Você vê o motor bem limpinho, bem sequinho. E essa está com 80 mil rodadas. Pode vir aqui, Angélica. E agora a gente vai falar para você o preço. Quanto que você paga nessa picape, tá? Porque eu acho que isso é o mais importante. Se a gente está falando de oportunidades, e o pátio aqui eu vim na semana passada, essa parte aqui estava toda lotada. E os carros já estão indo embora. Paulo, o preço da FIP desse carro é 81,5. Nós estamos vendendo ele aqui por 72 mil. Olha a diferença, olha a oportunidade nesse veículo. E assim, o carro está completo. Está tudo normal nele. Ele tem o manual, tem a chave reserva. A pintura dele está ótima. Os pneus passam pela vistoria, estão em ótimo estado também. E você pode perceber que não tem nenhum detalhe externo no carro. Ele está pronto para a venda. Lavou, arrumou o estofado do lado do motorista e está pronto. O carro está pronto para a venda. E vou dar uma outra oportunidade para você também. Eu estava falando com a Angélica a respeito dessa montana. Só para a gente ir contextualizando. Essa é uma montana 2017. Você vê que ela está meio sambada, como a gente chama. Está faltando ali o farol de neblina. Nem é o farol de neblina, é a capa. Tem detalhes para fazer aqui na caçamba. Essa aqui tem uma que já tem. Esses ganchos aqui estão faltando. Acho que precisa colocar aqui uma capotinha marítima. Mas o que é interessante? Ela está com preço mais de R$ 10 mil abaixo da FIPE. Falando com ela, esse carro sai por R$ 23,5 mil. R$ 23 mil e R$ 500. Eu vou chutar aqui. Se você gastar uns R$ 3 mil, R$ 3 e pouquinho talvez. O pneu está até razoável. Se você gastar essa grana, você fica com uma montana bem legalzinha. Tanto para usar como carro de trabalho ou até para você que tem essa pegada um pouco mais jovem. Vale a pena você também usar até como carro. Seu carro no dia a dia. Você não precisa carregar muita gente. É uma outra opção. Um outro carro que chamou a minha atenção também foi esse Renault Captur. Ele está bem novinho. O que esse carro tem? Por que ele não está na outra parte de venda para pessoa física? Por um simples detalhe, esse carro não tem chave reserva. E aí o preço dele já foi lá para baixo e é uma oportunidade de compra aqui. O pneu de trás está até murcho ali, mas o pneu está bem bom. Roda de liga leve. Um carro que está bem novinho. Está bem novinho mesmo. Tem assim... Falar que não tem nada. Eu observei que está faltando aquela peça plástica daqui. Que desse lado tem. Ali não tem. Mas é um carro que está bastante íntegro. Já olhei ele por dentro também. Olha só. Banco está novinho. Está tudo novinho. E um carro que tem assim um bom custo-benefício aqui na Unidas. E por esse simples detalhe, ele está com esse preço bem melhor. O nosso objetivo foi dar mais essa opção de compra para você. Você, como a gente disse, você que tem uma empresa, você que quer fazer negócio, você pode fazer dinheiro disso daqui. Tem pessoas que eu conheço que vêm comprar carro, compram o carro com preço bem abaixo da tabela FIP, dá aquela ajeitada, deixa o carro mais bonito e vende. Vende aí lucrando R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000, dependendo do modelo. Então o que eu falo? São oportunidades de negócio. O que a gente tem que fazer é entender esse negócio de locação, de locadora. Como é que o carro chega aqui e o pessoal fala, ah, o carro está muito ruim, o carro tem muito detalhe. E tem carros que têm detalhes, mas tem outros que estão bem novinhos. Então, é mais uma oportunidade. Eu acho que vale a pena você entender como é que funciona e, de repente, até levar um desses para a sua garagem. Tanto para o seu uso, quanto também para você fazer negócio. Beleza? Mais uma dica aqui do Auto News para vocês. Valeu!